Aleluia Queridos irmãos e irmãs que a paz de Jesus e a eternidade de Maria estejam convosco Hoje nós comemoramos o martírio de São João Batista A festa da natividade de São João Batista ocorre no dia 24 de junho Ele faz parte da tradição dos cristãos como está na celebração de hoje No martírio de São João Batista No calendário litúrgico da igreja, esta comemoração iniciou-se na França no século V Sem introduzir em Roma no século seguinte A origem da comemoração foi a construção de uma igreja em Sebaste, na Samaria Sobre o local indicado como o do túmulo de São João Batista João era o primo de Jesus e foi quem melhor soube levar o povo à palavra do Mestre Jesus dedicou-lhe uma grande simpatia e respeito, como está escrito no Evangelho de São Lucas Na verdade, vos digo dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista João Batista foi o precursor do Messias Foi ele que batizou Jesus no Rio Jordão e preparou-lhe o caminho para a pregação entre o povo Não teve medo de denunciar o adultério do rei Herodes Antipas Que vivia na imoralidade com sua cunhada Herodíades A ousadia do profeta despertou a ira do rei Que imediatamente mandou prendê-lo João Batista permaneceu na prisão de Marqueromonte Na margem do ocidente do Mar Morto Por três meses, até que durante uma festa no palácio daquela cidade A filha de Herodíades Salomé, instigada pela ardilosa e perversa mãe, dançou para o rei e seus convidados A bela moça era uma izinha dançarina e tinha exuberância da juventude O que proporcionou a todos um estouteante espetáculo No final, ainda entusiasmado, o rei Herodes disse que ela poderia pedir o que quisesse como pagamento Porque nada lhe seria negado Por conselho da mãe, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja Assim a palavra do rei foi mantida Algum tempo depois, o carrasco trazia a cabeça do profeta em um prato Ensanguentado, entregando para Salomé e para sua maldosa mãe O martírio foi a decapitação de São João Batista Que nos chegou narrado através do Evangelho de São Marcos Que ocorreu no dia 29 de agosto Um ano antes da paixão de Jesus Ainda segundo o Evangelho de Marcos O João Batista, antes de ser decapitado, exultou em voz alta Agora a minha felicidade será completa Ele deve crescer e eu ao contrário diminuirei Encerrou com o martírio a sua missão de profeta, precursor do Messias Que nós irmãos e irmãs possamos caminhar Também como São João Batista Diminuindo e exaltando cada vez mais o nome do Senhor Fazendo com que o Senhor seja conhecido aonde estivermos Sendo a presença e a qualidade do Senhor Levando o amor de Deus a todos os ligares E eu convido cada um de vocês a fazer um retiro espiritual Um retiro de cura, um retiro de libertação na sua própria casa Mande o WhatsApp e eu lhes enviarei este material No telefone DDD 11 94 702 7775 DDD 11 94 702 7775 E hoje também eu mando um grande abraço Para o meu grande amigo, irmão, Padre João Batista E espero, João, que ninguém decapite a tua cabeça O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós E por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Fica com Deus e tchau, tchau Aleluia Amém 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 Amém